Eu quero saber se você sofre com os famosos haters. Teve aí recentemente esse episódio que aconteceu com a Ana Hickman. Como é que funciona isso com você? Teve coisas que eu já printei por uma questão de segurança mesmo, né? Mas graças a Deus, teve uma única vez que eu pedi pra um amigo delegado dar uma checada mesmo. Não era nada muito assim, logo deletaram. Graças a Deus, não cheguei a passar por esse sufoco, não. Eu já tive hater no trabalho, sabe? Juro? Juro, juro. Foi uma coisa muito séria, realmente, da redação ter que se mobilizar. Mas graças a Deus também acabou terminando bem. Logo eu ia mesmo sair do emprego, já tava pra mudar. Então as coisas se dissiparam naturalmente. Depois do que aconteceu com a Ana Hickman, teve um fã que tentou invadir a casa da Anitta. Você acha que isso pode virar uma tendência? É uma tendência do mal, mas você acha que pode passar na cabeça de pessoas? Eu acho que quem faz isso já tem essa tendência, já deve estar atuando, já deve estar fazendo as coisas. E eu ainda me permito, não é? Me desculpe, Anitta, a colocar um pouco, questionar um pouco essa história que aconteceu com ela. Eu não consigo acreditar 100% nisso.